A Guiné-Bissau presente é mais um evento internacional. O Presidente da República chega da cara à frente da delegação do nosso país para a Cimeira Mundial da Água que o Senegal organiza em parceria com o Conselho Mundial da Água. A importância da água como elemento central no atendimento das necessidades básicas da humanidade juntou na capital senegalesa chefes de Estado e do Governo responsáveis de organismos internacionais, ambientalistas e organizações não-governamentais no nono Fórum Mundial da Água. O Fórum de Dakar, o primeiro a ser organizado na África Subsaariana, visa encontrar respostas a uma crescente preocupação com as questões globais em relação à água. Para este nono Fórum, foi escolhido como tema central dos debates a segurança hídrica para a paz e desenvolvimento. O Senegal, que acolheu este evento mundial, quer fazer deste Fórum um espaço de debates temáticos e troca de experiências onde possam sair subsídios que ajudem a estabelecer compromissos globais na gestão da água e saneamento básico. O presidente do Senegal e presidente em exercício da União Africana, anfitrião deste nono Fórum Mundial da Água, diz que escolheu como slogan deste evento Fórum das Respostas, porque acredita que pode estabelecer consensos de líderes mundiais sobre políticas públicas que possam promover uma gestão racional e sustentável dos recursos hídricos. No discurso de abertura deste nono Fórum Mundial da Água, o chefe do Estado senegalês começou por dar as boas-vindas a centenas de participantes vindos de quatro cantos do mundo, para depois apresentar as estatísticas da ONU, que demonstram o quadro negro da problemática mundial da água. Para Maquiçal, chegou o momento de ser promovido o diálogo e a concertação entre as nações num desafio que engaja a todos no acesso universal à água potável. Como o tema do nono Fórum disse, segurança hídrica para a paz e desenvolvimento, é uma ocasião que nos permite prosseguir com a proflexia e atenção à volta da água na base do diálogo da concertação entre as nações. É um imperativo vital que nos engaja a todos, governos, instituições internacionais, entidades locais, parlamentares, setor privado, sociedade civil e cidadãos. Sociedade civil e cidadã. O presidente do Conselho Mundial da Água agradeceu ao Senegal pela organização deste evento e reconheceu a tradicional hospitalidade do país de Taranga. Loeco foi chão na sua intervenção e numerou as causas que estão na origem do difícil acesso à água, como as alterações climáticas, a poluição, o aumento demográfico e a ausência de investimento público no setor hídrico. O presidente do Conselho Mundial da Água apelou, no entanto, aos países ricos o perdão da dívida dos países em via de desenvolvimento para poderem investir no abastecimento da água como bem precioso e indispensável à vida. Continuamos a pedir a anulação da dívida da água às nações mais pobres, mas com uma exigência de um investimento imediato no mesmo montante na construção de infraestruturas de água e de saneamento, garantindo a sua manutenção e dando formação a mulheres e homens. Dispomos de um fundo azul destinado ao financiamento do clima, um verdadeiro fundo internacional para a segurança hídrica. É um financiamento massivo, mas controlado, utilizado para fazer face aos desafios deste século, que é alimentar o planeta e garantir a mobilidade progressiva de centenas de milhares de metros cúbicos de água suplementares. O Senegal e o Conselho Mundial da Água trouxeram para debates neste nono fórum importantes temas adicerçados em quatro prioridades. Segurança hídrica, desenvolvimento rural, cooperação, meios e ferramentas, incluindo desafios cruciais de financiamento, governança, gestão do conhecimento e inovação. Neste ato de abertura do nono fórum da água de Dracar, foi entregue o Prémio Mundial da Água à Sande do Reino de Marocos. E o vencedor é a Organização para a Valorização do Rio Senegal, que agrupa quatro países, Senegal, Mali, Mauritânia e Guiné-Conagre. A sermão de abertura do nono fórum da água foi dominada por discursos de chefes de Estado e de intervenções de personalidades, sobretudo ligadas às instituições financeiras. E todos são unânimes em considerar a água como um bem essencial e que é preciso vencer a batalha hídrica para que todos possam ter acesso à água. O presidente da República é do chefe de Estado convidado a subir à tribuna para falar em nome do nosso país. General Omar Sokoembalo começou por agradecer o convite do seu homólogo senegalês para participar neste nono fórum mundial da água. O chefe estadunidense considera a presença massiva de participantes neste fórum como sendo um sinal forte para as lideranças mundiais sobre a situação preocupante da problemática hídrica. O general Omar Sokoembalo diz que a água é fonte da vida, sem a qual não há prosperidade, paz e desenvolvimento. A água é fonte da vida e a existência de toda a espécie humana, animal e vegetal. A água pode ser motivo de união e fator de coexistência pacífica entre as populações, comunidades e até países. Mas ela também, por si só, pode ser fonte de conflitos e mesmo de guerra entre as nações. Portanto, é necessária uma reflexão sobretudo partilhada quanto aos mecanismos a colocar à disposição de uma gestão racional e sustentável desse recurso vital para a humanidade, que infelizmente não é ilimitado. Face aos desafios de crescimento demográfico mundial, devemos utilizar a água de maneira racional, científica e equitável. O acesso à água potável é um direito fundamental, se não mesmo, sem dúvida, o primeiro dos direitos do homem. É preciso assegurar às populações o acesso à água potável como meio de poder combater também as doenças, sobretudo onde não existem condições de higiene. Estou convencido de que juntos podemos tirar proveito da troca de experiências e juntos encontrar soluções que possam estar à altura dos desafios como esses da água que a humanidade se confronta. O presidente da República deixa, no entanto, o engajamento da Guiné-Bissau em relação às políticas públicas no setor hídrico. O general Omar Sissoko Embaló deixa de acar convencido que o nono Fórum Mundial da Água vai estabelecer as bases e impulsionar a dinâmica na resolução da problemática hídrica e que seja, na verdade, o Fórum das Respostas para que haja água para as necessidades básicas, água para a agricultura, água para a saúde, enfim, água para a vida. A presença do presidente da República no nono Fórum Mundial da Água e a semelhança de outros chefes de Estado é para dar cuno político a este evento, como também para assumir o engajamento em políticas públicas através de investimento nas infraestruturas hídricas para que as populações possam ter acesso à água potável. O presidente do Senegal fez questão de deslocar ao aeroporto Leopoldo Cedar-Senghor para se despedir do seu homólogo guineense. O general Omar Sissoko Embaló teve honras de vir a um chefe de Estado. O general Omar Sissoko Embaló teve honras de vir a um que ele foi Música O Presidente da República de regresso ao país e parte da delegação, sob direção do Ministro da Energia e dos Recursos Naturais, permanecem em Dakar para acompanhar os trabalhos do 9º Fórum Mundial da Água, que só termina no dia 26 de março.